Unindo um pouco de história do Brasil e atualidade, o livro A Elite do Atraso, da Escravidão a Bolsonaro, de Jessé Souza, serve para abrir um pouco mais a cabeça sobre o comportamento das mídias, das classes e um pouco da bagagem histórica que carregamos para as relações atuais. O livro começa falando sobre como são criadas a ideia de uma classe ser superior a outra, seja por nacionalidade, cor, gênero, dinheiro ou qualquer outra coisa. Essa ideia, por exemplo, que permite a defesa das privatizações, pois acreditam que determinadas pessoas, sejam empresários nacionais ou estrangeiros, são mais capazes de administrar algo que deveria pertencer a todos. Essa estratégia de dominação que permite que a uma classe de elite defina o que é justo ou injusto, o que é certo ou errado, o que é corrupto ou o que é legal. E parte da dominação, segundo Jessé Souza, está no discurso de combate à corrupção, que sempre aparece justamente quando a elite quer tirar do poder um governo que está focado em promover a ascensão social das classes mais baixas. E como a elite não tem nenhum outro ponto para argumentar, utiliza-se da corrupção para mobilizar até mesmo as pessoas que tiveram progresso a se mobilizarem contra o governo. E a prova disso está no questionamento que Jessé Souza faz no livro, onde se pergunta cadê as pessoas que estavam revoltadas com corrupção, pois no governo Bolsonaro atual existem casos e mais casos de corrupção e, no entanto, não existe ninguém nas ruas protestando contra, pedindo para a saída do Bolsonaro. Pelo contrário, tem até mesmo manifestações em defesa de um governo corrupto. Faz também fortes críticas a Globo e outros veículos de comunicação pela seletividade, manipulação e corrupção, mostrando que, ao longo da história, eles se posicionaram do lado errado diversas vezes, levantando políticos até então inexpressivos, ineficientes e, muitas das vezes, perseguindo quem eles consideravam oposição. Na obra, traz também números e faz comparações do prejuízo com a corrupção com outras atitudes consideradas naturais pela imprensa e também pelo famoso mercado. Fala, por exemplo, da dívida pública e do assalto do capital financeiro. Outro ponto que destaca da atuação da imprensa é da criminalização que é feita da esquerda e da luta pela igualdade, mostrando que tudo isso, ao longo dos anos, resultou exatamente no crescimento do fascismo no Brasil e do crescimento de fake news. Segundo o Sessouza, todo esse trabalho serviu para manter o viralatismo no Brasil e o endeusamento do mercado. Segundo ele, isso que permitiu, por exemplo, uma aceitação da Lava Jato sem nenhum questionamento, como se fosse, de fato, uma operação de combate à corrupção e não de uma substituição de corrupção, na qual o objetivo era enfraquecer uma empresa estatal para que fosse aberta, então, para empresários estrangeiros. E contando com o apoio da mídia, faz o brasileiro acreditar que a Petrobras, por exemplo, não poderia ser controlada pelo Brasil, não poderia ser controlada para o Estado, acreditando, então, na teoria falsa de que nos Estados Unidos ou na Europa não existisse corrupção, que as empresas estrangeiras também não fossem envolvidas com corrupção. E comenta como nunca é feita uma crítica pela elite ou pela imprensa ao famoso mercado, mesmo com tantas crises provocadas exatamente por grandes empresas. Assim como esses mesmos grupos tratam a corrupção como se fosse algo exclusivo do Estado, ignorando a participação efetiva das empresas em todos esses casos. Outro ponto importante destacado no texto é sobre a formação e a divisão das classes no Brasil. Começa falando sobre como parte da nossa sociedade vem dos escravos e que foi atacada, marginalizada e alvo de piadas ao longo de tantos anos que torna-se impossível para parte dessas pessoas terem autoconfiança e uma autoestima. E que o círculo de dominação se fecha quando a própria vítima de preconceito e abandono social acaba se culpando pelo destino que foi preparado secularmente pelos seus algózes. Aponto também que a classe mais estratégica para manter o padrão de dominação social é a classe média. Isso porque a elite sempre manterá o seu padrão predatório, enquanto os mais pobres ainda estão tentando ter voz. Mas, enquanto isso, a classe média firma o pacto antipopular com a elite para manter, assim, os seus privilégios. Ao longo do livro, José Sousa faz diversas análises sobre Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Florestan Fernandes, sobre tudo o que escreveram, termos que criaram e a visão que deram para o Brasil. Tudo isso mostrando como foi a transformação do Brasil, a transformação das classes, passando pelos governos, principalmente de Getúlio, JK, da ditadura militar e de Lula, e mostrando como a história do Brasil é sempre marcada por golpes. Então é isso. É uma boa leitura, uma leitura interessante, principalmente se você quer entender um pouco sobre a formação da sociedade brasileira. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!